Duiliane Borges já está conosco. Boa tarde, Duizinha. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todo mundo de casa. Como foi o fim de semana? Ótimo, trabalhei, deu pra descansar também, tudo certo. Tudo tranquilo. Agora, tem gente que tem que ficar de olho aí no prazo, porque tem prazo pra concurso. Inscrição pra concurso terminando hoje, Dui? Termina hoje. Hoje trouxe só concurso pro pessoal de casa, que eu sei que os concurseiros de plantão aí estão ansiosos. E hoje, encerra aí um concurso aqui para a Prefeitura de João Pessoa. Esse concurso é para duas áreas, área administrativa e de saúde. A inscrição que encerra hoje é para a área administrativa. Lembrando que a área de saúde e as inscrições já encerraram no dia 19 de janeiro. Então, hoje, se você precisa e quer se inscrever, é só para a área administrativa. No total, são mais de 600 vagas, mas para a área que encerra hoje, são 320 vagas para engenheiro, arquiteto e assistente administrativo no nível médio. A taxa de inscrição varia aí de R$ 50 a R$ 90, dependendo do cargo escolhido. E o salário é bom, viu? Varia aí de R$ 1.306 a R$ 6.412 para todas as áreas. As provas estão marcadas para o dia 28 de fevereiro, então dá tempo de você se inscrever. Aproveitar essa oportunidade. Claro! Aquela coisa, né, Fernandinha? Quem deixa para a última hora, às vezes nem sabe que tem um concurso, dá para se inscrever ainda. Vamos continuar, então, falando de concurso. Só que dessa vez, o da Polícia Rodoviária Federal, que é assim, é muito concorrido, as pessoas ficam esperando. Só que, às vezes, as pessoas não entendem que, por ser um concurso federal, vocês podem ser destinados para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Então, cuidado para não fazer a inscrição, gastar com a inscrição, se preparar e dizer, meu Deus, não era isso que eu queria ir para tal lugar do mundo, né? Imagina aí. Na verdade, do Brasil. Do Brasil. Imagina aí, você passa e não tem, não pode ir por alguma forma. Ou não deseja ir, né? Ou não deseja ir. Mas aí as inscrições começaram hoje já e o concurso tem aí 1.500 vagas para policial rodoviário federal. O concurso é de abrangência nacional e as vagas vão ser oferecidas primeiramente aos servidores já em exercício e vai ser feito um processo seletivo interno, ou seja... Ah, você, peraí, deixa eu entender. Vamos por parte. Existe algum número X, que a gente não tem conhecimento, de funcionários já trabalhando que não são concursados, é isso? São concursados de policiais que podem se inscrever, então vai ser um trabalho, um concurso interno a priori, a primeira parte, tá bom? Depois dessa seleção, vai ter aí as vagas remanescentes e vai ser oferecido aos novos policiais. Então assim, vai ter 1.500 vagas, dessas 1.500 vagas, um certo público de já policiais e as vagas remanescentes das pessoas que não passaram, ou não quiseram, ou não vão, vai ser aí para os novos policiais, tá? Agora, Duí, já pode fazer a inscrição agora, mesmo sem saber da quantidade? Já pode fazer a inscrição, tá? E tem alguns pré-requisitos, tá, Fernandinha? Tem esse detalhe também, que deve ter graduação em qualquer área de formação, TSNH ou permissão para dirigir veículo da categoria B ou superior, o salário. Nossa, bom! Bom, R$ 9.899,00 e as inscrições vão até o dia 12 de fevereiro e a taxa é de R$ 180,00. No portal T5 tem aquele link maroto já para você ir direto e fazer a inscrição, não sair procurando por aí no Google, né? Ou seja, duas oportunidades de concurso, né? Sim, e a gente tem uma aba de concursos lá, que tem todos os concursos, vaga de cine, tem tudo bem direitinho, para você ficar sempre por dentro, né? Porque às vezes as pessoas se perdem aí, ah, não sei qual o concurso, qual o dia, então lá no portal T5 tem tudo bem detalhado. É isso, o portal T5, a informação no seu tempo. Internacional! Duolipa, e quem? Mais lá, a gente mostrou o clipe, maravilhosas. É, a gente tá naquela brincadeira do Instagram, com quem a gente se parece e tal, e a gente tava no camarim comentando que você parece com o Duolipa em algumas fotos, né? As pessoas falam que eu pareço com ela, pareço com a Anitta, pareço com o DT, e então, fica aí. Só mulheres topáticas, beijo doizinho até amanhã, tá? Não vou largar o meu café não, viu? Tá quentinho e tá delícia. Mas no próximo bloco, a gente fala na 2, no próximo bloco a gente fala sobre a 10ª edição do Festival Janeiro Arretado, de teatro, circo, dança e música para as crianças, só que desta vez, deste ano, vai ser...